E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um gameplay de Spy, dessa vez jogando em Mountain Lab. Acho que o meu mapa favorito de ataque e defesa, pra ser sincero, eu gosto bastante desse mapa. E bom, eu queria começar o vídeo pedindo um pouco de desculpas, porque vocês devem ter percebido que esse vídeo saiu um pouquinho atrasado e me pegou desprevenido. Eu tenho bastante conteúdo de Counter Strike preparado, já comentado e renderizado pra pôr no canal, mas Team Fortress eu tinha um conteúdo pronto no editor de vídeos, mas que eu ainda não tinha gravado comentário. E essa semana, pra quem não me conhece pessoalmente, começaram as aulas à tarde na escola em que eu trabalho, e como vocês podem imaginar, eu estou bem cheio de serviço, bem mais cheio de serviço agora do que eu estava antes, especialmente porque a época de provas está chegando na minha escola também. Acabou me pegando desprevenido essa situação e eu tive que deixar pra colocar o vídeo de Team Fortress 2 um pouco mais tarde. Então primeiro desculpa por aí, vou ver se eu fico mais esperto para o vídeo da semana que vem sair no tempo certo. Mas enfim, já começo aqui dando de cloak numa posição ruim e sendo punido por isso aí pelo Chocolate. Mas não tem problema, a gente está quase ganhando essa partida e água mole em pedra dura tanto bate até que fura, esse editado é totalmente verdade e a gente vai conseguir dar um jeito nisso. Mas o vídeo de hoje é mais um conjunto de frags do que qualquer outra coisa. Na verdade, as partidas em geral que vão aparecer aí hoje não teve nada muito assim, nossa que interessante de mostrar, mas eu acho que são partidas bacanas para vocês verem como é que eu lido com o jogo de Spy em que o time não está ajudando muito, em que o time inimigo está com uma defesa muito acirrada, muito fechada. E aqui vocês podem vir atrás desse Sniper porque ele estava atormentando o Heavy do meu time, vou conseguir um backstab para eles poderem entrar em segurança aqui, Heavy Magic. Enquanto eles avançam por aquele lado eu decido passar aqui para ver se eu consigo sabotar alguma Sentry, quer dizer, dar uma força para o combo de alguma maneira. Mas eu acho que o combo não vai nem conseguir passar por aquela porta lá, se eu me lembro bem, tem um Demoman, vocês podem ver que está segurando desde boa. Eu queria pegar o Sniper aqui que estava olhando, mas não consigo, então eu vou dar uma olhada nos Demoman, consigo um aqui e o outro vai ser explodido aqui para o S-Soldier. Então eu retorno para ver se eu consigo chegar na parte de trás do time inimigo e fazer alguma coisa. Eu aviso para o meu time que a área está limpa, que não tem centro, não tem nada e a gente vem aqui para tentar capturar o ponto, vou ajudar com o estilo de revólver, percebam que eu saio do ponto aqui para poder dar uma força para o Soldier capturar e a gente vai conseguir pegar junto e ganhar a partida. Então assim, lembrem que o Spy tem um revólver que eu caí, acho que eu me suicidei, não é possível que eu tenha caído igual um pateta. Mas nunca se esqueçam, pessoal, que o Spy tem um revólver que, especialmente quando você está com critis ou quando você está a curta distância, ele é muito eficaz, então vale sempre a pena ajudar as classes de força do seu time, especialmente quando não tem muito como você dar backstab no inimigo, como é no caso ali. Mas, bom, a gente ganhou aquela partida, agora eu estou no ataque outra vez e vocês podem ver eu estou tentando chegar aqui atrás, ver se tem algum teleporter, ver se tem alguma coisa construída por Engineer para tentar pegar o time inimigo despercebido, mas eu vejo que não tem muita resistência sendo feita, então vocês vão ver, eu vou tentar avançar para chegar atrás deles e vejo aqui o Magic e o Sniper lutando contra o meu time, vou dar um decloak um pouquinho arriscado aqui, porque pode ser que eles ouçam, mas não tem problema eu conseguir me infiltrar e vou conseguir pegar os dois pelas costas aí, como vocês podem ver. Vou acertar primeiro o Magic, que é mais importante, depois o Sniper e aí é fazer a captura com o time. Eu vejo que o pessoal já está lá em cima do ponto e como eu estou em uma posição vantajosa aqui atrás, eu decido ficar por aqui e vou sempre pegando os pacotinhos de munição para tentar ficar mais tempo invisível e vejo inclusive que o time vermelho está um pouco perdido. Mas aqui o Magic e o Sniper me vem. E bom, eu vou acabar morrendo nessa perseguição, mas eu vou levar o Magic, vocês podem ver, e eu inclusive vou provocar ele no chat falando que ele não devia ter me perseguido, enfim. E bom, aquilo por mais que eu tenha morrido foi uma vitória para mim, sempre que você consegue levar o Magic do time inimigo é uma coisa importante como Spy. Especialmente nesses jogos que não tem um time organizado, a gente estava só jogando com um punhal de gente aleatória, então levar o Magic é sempre uma coisa importante. E pobre Heavy aquele lá, ele estava querendo ver a minigun do outro Heavy que ele matou, mas não deu certo. E bom, aqui vocês podem ver, a gente já tem que lidar com dois Engineers aqui, eu vou dar uma sapada nessas construções e não consigo dar um backstab no Engineer, não sei porque, acho que ele tomou um headshot na hora, mas essa é a marca de quem está desesperado para defender. E ai se eu soubesse dar Stair Stab, mas eu consigo me livrar com o revólver aí. Os Trick Stabs agora, acho que é o que eu preciso treinar como Spy, porque todo o resto, toda a movimentação, disfarce e fingir contra o inimigo, acho que eu consigo fazer muito bem, eu só preciso aprender um pouco mais de Trick Stabs para ficar melhor. E bom, vocês podem ver, eu sapei todas as Sentries aqui, eu estou tentando fazer a captura, mas justamente quando a gente precisa, o time não está por perto, então paciência, vou fazer o quê? Mas de novo, como eu falei, a água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, e a gente tem 10 minutos para conseguir fazer essa captura, vocês podem ver que eu me infiltrei pela esquerda para não tomar as chamas do Pyro, nem para ser atingido pelo Heavy. E como estava muito difícil de chegar lá atrás do time inimigo naquela Sentries, eu decido tentar ajudar um pouco aqui nessa posição contra esse Pyro, que estava sendo terrível, contra o Sniper, e acho que vai aparecer um Heavy por aqui também. É, o outro Sniper ajuda. Vou conseguir matar o Magic outra vez, e mais uma vez isso é sempre bom e sempre importante. E bom, agora que eu vi que a área está limpa e meu time pode avançar um pouco mais, eu decido entrar aqui atrás para ver o que estava rolando e qual era a defesa do time inimigo. Eu vejo que os Engineers ainda estão que nem uns doidos tentando montar as Sentries deles, e bom, eu sou visto aqui pelo time inimigo, mas eu não consigo entrar, pegar a vida e vou conseguir trocar os tiros para esse Sniper aqui, acho que eu consigo até matar ele. Isso, ele tenta escapar, mas não rola. E essa é a chance que eu precisava para entrar aqui outra vez e manter a minha posição atrás do inimigo. Em relação a Sentries, parece que os Engineers ou desistiram de montar alguma coisa ou elas caíram. Eu fui visto ali pelo Sniper, vocês podem ver, ele está me procurando, está todo mundo me procurando inclusive, mas o meu time chegou ali por cima agora, então eu tenho uma chance de tentar fazer alguma coisa. Vejo que ali tem uma Sentry, então vou dar uma sapada só para atrapalhar, mas não vai dar muito certo porque o time inimigo percebe o que está acontecendo. Felizmente eu vou conseguir, ou não, não vou conseguir, não vou conseguir dar um Backstab no Heavy, que foi uma burrice minha. Mas enfim, a gente está aí de novo para tentar e essa última vida, até que me sai bem, eu decido ajudar o time aqui nesse meio de campo que estava sendo dominado pelo inimigo. Vocês podem ver se tem dois Medics aqui, um Heavy e o outro já estava soltando o Uber. E bom, já vou falar para vocês que essa é uma partida que a gente vai ganhar. Eu acho que a gente vai ganhar na verdade pelo tempo do mapa e conseguir um Backstab no Magic, mas eu acho que a gente vai ganhar pelo tempo do mapa porque do nada ela vai terminar aí. Mas não antes de eu conseguir alguns steps aqui nessa área, como vocês podem ver, já peguei o Magic ali. Acho que eu vou pegar o Magic outra vez e mais um inimigo. Mas enfim, para o vídeo de hoje era isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. E de novo, desculpa o atraso para ter lançado ele, é que eu queria mostrar esses frags, mas eu estava muito cheio de serviço com a escola. Para o próximo eu pretendo fazer uma coisa um pouco mais direcionada com um gameplay um pouquinho mais interessante para vocês verem. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido, pessoal, aí a gente ganha a partida. Aguardo vocês para o próximo e até mais, galera. Falou! Canecas térmicas, camisetas e adesivos do nosso canal você encontra na Jill Store. Confira o link na descrição do vídeo. Boa noite! Obrigado.